E o GPD? Para, gente, só. E o GPD? O GPD? O GPD? O GPD? O GPD? O GPD? A CID? O GPD? O GPD? É 여러분, o GPD? O GPD? É a Críer, o GPD? O GPD? Ámire! A digital, o GPD? vocês tem que achar é bom eu não sei se ficar em um navio e voar para o outro lado do mundo ou para ter todo mundo me executado executar todos é claro é claro de ordem e deitar vai dormir de porta fechada faz xixi não comer abacaxi que porra watch your step majesty i'm not looking forward to all the ceremony today your signet ring there you're ready thank you alexi open the doors open the doors all hail her imperial majesty emily caldwin loyal subjects we're going through a difficult time but today we honor my mother the late jessamine caldwin may her memories survive through the ages emily you look tired father every year i think the anniversary of jessamine's death will be easier but it never is i wish mother was still the empress i don't think i'm very good at this you're still learning don't worry about the rabble rousers and we'll catch the crown killer eventually people are saying it's you that these assassinations are a misguided effort to protect me no someone's trying to make us look guilty by targeting your enemies i wish i could just run away from all this sometimes you do you think i don't know about your knights out on the rooftops courage the ceremony will be over soon royal protector and father we should have passed a law against that combination of titles years ago your majesty before we begin the day's observances we have an unexpected visitor the duke of serkonos ramsay says the duke is bringing special gifts that's intriguing disgrace luka abel duke of serkonos mechanical soldiers amazing what is this ramsay i didn't authorize those things your imperial majesty and royal protector corvo atano a native of our homeland serkonos offers condolences on this sorrowful day and gifts to remind you of our nation the rising star on the southern horizon we thank you your grace save your thanks for now i give you the greatest gift of all family i present the lost sister of jessamine caldwin your rightful empress delilah caldwin impossible my mother had a sister my dearest niece hello it's not true my father was emperor youhorn jacob caldwin and jessamine was my younger sister at the time of her death i wasn't ready to make myself known to you and i was forced to leave dunwall but now i'm home if you really are my mother's sister you're welcome to stay as long as you like little sparrow blackened by bad memories i'm here to relieve you of your crown my father's promise whispered in secret so many years ago is now is now fulfilled watch your tongue emily caldwin is the daughter of empress jessamine caldwin royal protector how naive to think you could get away with these murders living in my palace has protected you but that's over hear me all of you your rightful empress has returned all hail the empress delilah first of her name arrest emily caldwin and her father for the crown killer murder what so it can't steal my heart so 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 Eu te deixo em frio marmel Não! Cosa querida No tempo você vai me amar Talvez um dia você vai me ver como a mãe que você perdeu Mas até então você vai ficar sem problemas Eu vou colocar a senhora Emily em sua chave E eu vou trazer ela para a prisão Eu vou trazer ela para a prisão E me ver se você vai me ver E eu vou trazer ela para a prisão E eu vou trazer os 20 anos para patrolar a Rôs Sistema de uma prática com os homens do clube de shooting Capitão Ramsey, eu ouvi o chão Lady Emily O que aconteceu? Não, não é tudo Capitão Mayhew Não Esse é o protetor do royal. O que tipo de espécie de espécie de espécie? Há uma legenda na guarda da Tower sobre a última hora da empressa, uma sala de segredo dentro de suas casas mantendo o dinheiro suficiente para comprar uma cidade boa. Dizem que esse ring é uma das duas chaves que exista. O que aconteceu, Alexei? A trono, o pai. Não tenho nada que posso fazer. Eu preciso sair daqui. Eu costumava esconder os cachorros no meu pai. Eu costumava esconder os cachorros no meu pai. Para levar os casas de casa. Eu pensava que vida era complicada então. O pai. Ele é o velho. Uma das famílias bonas. Agora que ele ajudou a regras da empressa tomar o trono, os Ramesses vão voltar em fashion e em dão mal. Ele seria inteligente de lembrar isso. Esses baios trabalham com o Ramesses e o Duke de Serkonos. Deixas-me. Deixas-me. Mais uma das famílias. Deixas-me? Deixas-me. É hora de pensar. O Hound Pits Pub. I can't believe it, but I actually miss those times. O jogo já começou e eu perdido. O Hound Pits Pub. O Hound Pits Pub. O que é isso? aqui Ah vale Quatro é o valor dele Olha o pez da ferraria Meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui? Brancado, não tem lugar para subir Chegando a 5 milhões Olha o pez da ferramenta 2 minutos Aquele cavalo é 100 milhões É pior, até a foda dele Não sei lá, esse cavalo já morre Caralho Olha o fogo Tem que ser meio psicopata Na cabeça Não Olha o cavalo Tem que ser meio psicopata Na cabeça Aqui Não, não é Estou Estou indo Estou ali Estou aqui Bruninha está preso Bruninha morreu eu estou puto com esses meninos 1 embrião 1 embrião Sabe do? Oui é isso? Quantas vezes eu vi essa glória direta? Parece que tudo mudou Delilah é uma lei de algum tipo de herói Como é isso possível? Onde está o protetor do Royal? Há um descanso. Meu pai está... Ele está emprisonado, por falta de uma palavra melhor. Você tem que sair da torre, através da sua sala segura. Há um capitão antes de hoje, lá no docks, procurando o protetor do Royal. Find ela, sai do Dunwall. Alexei, desculpe-me. Tchau. 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 Eu preciso o meu signet ring. Vamos lá. 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 Oh. This won't leave my hand again. Ramsey's men barred it so he'd have time to loot my safe room. They're going to pay for this, but I need to get away from here. Anton Sokolov made this lock. I've spent so many nights in here after the rat plague. I'd better take these. The crown killer must be connected to all this, with the Duke and Delilah. I have a feeling I don't need these. I don't care. I don't care. I don't care, man. The reserves won't help against Delilah. Even if I had a way to carry it all out of here. I don't care. The city of Durルdina, you hate this. Eu tenho que ir para o bairro. Eu tenho que ir para o bairro. Eu deveria fazer o bairro do que eu passei. Eu vi a bairro. Aqui tem o bairro. Aqui tem o bairro. Aqui tem o bairro. Eu tenho que ir para o bairro. Eu deveria falar com o capitão do bairro. De alguma forma a Delilah tornou o meu pai para a perna. Eu vou encontrar uma maneira de desligar. Vamos ver, caramba. Você não se encaixa para o uniforme de guarda. A cidade está caindo com os homens dos Dukes. Escute. Eu tenho uma coisa ruim. Ramsey está morto. Corporal Moore está comprovando as quartas e Emily Coldwyn está aparentemente fugindo da zona. Ela tem que encontrar ela. É isso. Você tem suas ordens. Passem-se e encontre o fugitivo. Nós estamos aqui com o Dukes de Serkinos. Descubra ou descuidão. Não há uma forma de voltar agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Próximo. Não há nada. Não há nada. Eu fui para o Jorginho, eu fui para o Jorginho 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 O que é isso? Eu sou um dálmata, eu sou um dálmata. Eu sou um dálmata, eu sou um dálmata, eu sou um dálmata. Eu sou um dálmata, eu sou um dálmata, eu sou um dálmata. 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 Não devemos falar sobre isso. Até mais tarde, então. Alguém viu algo. Agora estamos todos no edge. Meu coração não pode levar muito mais disso. É muito escuro, pai. Quem está lá? Ah, isso é um escritório terrível. Nós precisamos continuar assistindo essas casas onde alguém estava apenas morto. Isso não aconteceu. Quem tenta roubar o fator do anão, o negócio é matar. Você realmente vai para um whisky ou algo. Huh? Quem está fazendo isso? O que é isso? O que é isso? O que é? Tem uma olivinha aqui. Não? Tem uma olivinha aqui. O que é isso? Tem uma olivinha aqui. o meu Deus também chegar nada aqui você enxergaria aqui você enxergaria aqui só fazer isso aqui para tentar ajudar a atacar brilho, aí regaça meu olho pode escolher qualquer um que você quiser, pois escolha eu ir pode escolher qualquer um que eu ando e aí 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 o papel para mais de medo Oh, ele vai morrer aqui eu não ia tá caçando gente querer morrer aí tem muita coisa eu não vou ficar entrando essas casas tudo não não nada over there i'm just dead You're not fit for the watch uniform I'll respect your reasons for concealing yourself but know that I appreciate what you've done Come closer so we can talk That man, part of the Duke's Coup, I'm sure of it now And I saw him talking to Captain Ramsey of the City Watch You weren't the only one fooled But I never ordered those killings I know that It was irresponsible of me to print the name Crown Killer I allowed myself to be coerced Forgive me You're forgiven I'm not sure what happens next, but protect yourself And when the time is right, tell people the truth You can count on it I won't ask you what your plans are But for the sake of Dunwall and for the Empire itself I hope you succeed The road is blocked by order of the City Watch Locked? What am I supposed to do now? Not my concern, citizen I'd advise you to return to your home If I can't get through, that's it for my shop The entire month will be ruined Trust me You don't want to be out on the streets right now Move along Think something moved I'm hungry Whatever What? O que? Primeiro a excesso de óleo de frio, depois a mortes. Agora, o que está acontecendo hoje? Foi difícil ter feito qualquer negócio aqui em Dunwall. Mas isso tudo vai mudar. A Citi Watch... A Hatter, gang. Faltam eles. Eu me pergunto quem era. Vamos mostrar aqui algumas das hospitais de Dunwall. Como maçã e catu. Não sei como é que usa a poção aqui não, cara. Usa a poção. Vamos lá. Apertar isso. Vamos lá. E não deixo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o que queira essa é a equina não tem nada a ver com a alerquina morreu e acabou sem armas de fogo apenas arma branca ai georgina e quina vim aqui para avisar o protetor do mundo senhora quer ouvir o que eu tenho que dizer eu garantei senhora Emily você não vai ficar longe com essa face estampada em meio das coisinhas da cidade há uma guerra que está acontecendo e eu estou sendo desculpada pelos mortos do crime eu não me importo o que a minha face parece meu nome é Megan Foster eu trabalho com um antigo de sua Anton Sokolov nós aprendemos algo assustador no norte e eu vim para te avisar eu sei que o nome é do mal eu sei que o nome é do mal o doce de Serkonos está aqui com uma mulher chamada Delilah eles massacraram todos na sala de trono então ela fez algo que eu não posso explicar não tinha nada que fazer mas correr às vezes é tudo que você pode fazer essa é a minha船 o Dreadful Whale nós podemos ir embora eu preciso chegar em Karnaca onde as murdersas do crime Delilah deve estar lá por um tempo e eu tenho que descobrir o que está acontecendo você é a filha da Corvo eu lhe darei isso devemos ir? sim estou pronto inimigos mortos 28 total de mortes 28 ué Ops Taduquinhos de execuções 20 continuar com a Giordina Giordi Estou na sala Estou na sala aqui mesmo Estou cansado de ficar preso ai meu deus onde é que eu estou ai Giordina estou no lugar da Giordina estou no lugar da Giordina essa rocha cidade de concreto empressa Emily Caldwin eu sou um amigo do seu pai desde os tempos ruins eu nunca esperava nos encontrar eu assisti a sua mãe morrer nas mãos de schemas que queriam ser um pequeno então você foi rescuado por um matéria em uma maquiagem estranha eu pensei que esse era o fim da emoção mas Delilah e o Duc são roxas e ointment não é? quantos dos seus próprios você está pronto para matar? e o que você está disposto a se tornar? o tubarão o tubarão o tubarão esse é o momento que o mudou agora é o seu turno eu vou sentar o tubarão do infância eu acho que estou no cedo de algo todas as histórias são verdade incrível É o G.R.G. É o G.R.G. É o G.R.G. É o G.R.G. Estou a R.G. Estou no G.R.G. Estou a R.G.R.G. Estou a R.G.R.G. Estou a R.G.R.G. Estou tão longe, e você passou tanto, mesmo como um eco de minha própria... é bom saber que você está lá. Mãe? Você está aqui, mas você não está aqui. Na minha mão, mas em algum lugar. é só o último de minha essência... com você por um tempo. Se só eu pudesse chegar ao esse grande expanse e levar você em minhas mãos. Mas eu tenho isso para oferecer. Meu dono e minha cursa. Summona você para sua mão, e eu te guiará quando eu posso. notar? Não há língas no cielo aqui. Hum não há ouesto добрade. Há muito... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E agora maluco. O que é o Skiff? Onde que é o Skiff? O que é o Skiff? Aspecto sombrio. Durante o uso do aspecto sombrio. O que é o Skiff? O que é o Skiff? O que é o Skiff? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 É isso? Ah! O que é isso? Estão todos juntos por um momento. Oh, está aqui? Não, não, não! Pessoal! Oi! Pessoal! agora eu perdi, eu perdi como é que eu vou dar a volta de para a shark lorinha eu tenho algo que pode te interessar meu nome é Mindy Blanchard e você parece que você vai em lugares onde você não perdi quer me ajudar com algo? você põe minha ação, eu põe seu eu preciso chegar no Instituto Adermire você pode me ajudar com isso? sim, eu sei como fazer isso você põe um corpo para mim e eu vou te ajudar com seu problema não se preocupe, ele já está morto um corpo? isso é estranho, de onde? os governadores estão pegando ele no seu outpost eles acham que ele era uma espécie de uma espécie eu quero o corpo por razões de minha própria eu vou entrar e pegar ele, então me encontre no antigo um 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 O que é isso? 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 Jardina, você está louca assim? Não, eu não vou fazer isso de novo não, eu peguei Deus e o mundo ali velho, eu esqueci que eu tenho poder agora também, oh meu Deus, matei o cara Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 não, não O que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Hey, is the windmill turning all right up there? No problems? Probably nothing, but I'll be right back. 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 E aí é para marcar a poxa e e aí e vou ser a ajuda de mãe e durante o uso aspecto sombrio a sua vida de reduzida É, tornou-se a tentação meio difícil, mas não chego. Espera. Eu vou com um espírito vazio para a escravidão, mano. Veja melhor no escuro. A M.S. Projeto. Pensa a vida. Bloque. Projeto. Aumentar a autorização do seu povo. Muito bem. A Mãe também diminui o governo. Sabe o Rocket League já caminhada ou brasileiras. Desimorbamos com o J's, I only had a boat of my own, but that's the way. The Abbey is at war in the fight to save your eternal spirit. Be wary for the agents of the Outsider. Is something going on here? Leave me alone. I don't think so. Let's see. What was it? We won't stop until you've been back from your home, coward. Hey, you! Stop! Come here! Surrender and die! How dare you? Hey, you! This is... I thought there were two guys going on here. It's no use. Next time. ontem eu já tenho todos não, eu te pego vamos ver está de pente cheia eu te amo hello baby, eu vim te dar uma porrada baby oh, eu ainda não quero mais Eu me pergunto o que ele tem de usar as caixas de música em cada enclave. Aqui na cidade, por exemplo. Em vez de, eles estão construídos em algumas locais, mantidos de nós e enviados. Parece que... Capaz! Não! Isso... Quem faz coisas assim? Olá? Quem é? Seguindo o lugar inteiro, eu não tenho tempo para isso. Mas eu... Eu vou apenas esperar. Não vai ser muito longo. Eu vou focar nas restrituras. O que o que traz esse quieto, está deslizando. Vai passar. Ai, eu estou com a mão. Então, não deixe-me. Ah, fudeu. Eu estou com a mão. Eu vou botar no carro. Eu estou com a mão. 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 Como eu vou descobrir a cena? Olha que é porcaria nela. Ah. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse corpo é importante, mesmo que eu não entendo completamente a situação. Vamos esperar para o Vice-Overseer. Quando ele vai cair, o Vice? Ele está se envolvendo agora. Ele vai enviar alguém outro, talvez o Overseer Kandana. Até então, vamos ficar onde estamos. Não é o Heretics Corpo? Isso não pode ser! Isso não é doido. Estou tomando tiro, porra. Estou tomando tiro, porra. Isso é tudo. O corpo que eu enviou a mim. Estou tomando, porra. Estou tomando! M 후i, os rados têm. Lap-dod para a duque. Estou. 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 Eu não sou como eu tive minha filha, você pequena. Beijidão, que legal. Dia de passar mal no Natal. Feliz Natal. e o dia do mal o iMac iMac é ele, se você tiver um iMac deve ser um Macbook que eu estou falando e ai da Apple a Google e-e-e Eu não vou dizer ninguém que eu te vejo! E aí, você conseguiu. Coloque isso na caixa. Boa trabalho. Vou fazer isso. Eu não vou perguntar por que você precisou. Então, como eu vou chegar a Ademeyer? Eu só enviou um dos meus filhos para tirar o poder para a carreira. Quando o gelo está fechado, você pode caminhar por as carreiras e chegar onde você precisa ir. Do outro lado, tem uma estaciona que vai te levar a Ademeyer. É melhor do que nada. Obrigado por sua ajuda. Deixa eu vir para a porta do segundo dólar do mercado negro. E aí, você vai me fazer isso. 4, 2, 3 será? Não, não. E aí, tá vendo? Tá vendo? Não, 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 não. O que está acontecendo aqui? Você não... Não, não, não. Come on! Wait for my signal! This is so quick! Extra, come in! Let her go! Let's kill you with that! Protect the captain, dammit! Whoa, who was that? Did you hear that? Hey! Pass! Pass! Oh, oh, oh! Fly more, tá vendo? Ah! No, no, no! You could have spared so many lies, but you didn't. Why? Yes, there is more here than corruption and pain. Don't despair, there is goodness here too. There is a lot of power, there is a lot of power, there is a lot of power. O Lacta Alves é um monte de hipótese, relativo a toda ação afetou os alvos. A Cána Alves é um monte de hipótese, A CIDADE NO BRASIL 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 Oh O que você acha que você está fazendo? O que você acha que você está fazendo? O que você acha que você está fazendo? Quem está lá? O que você acha que você está fazendo? O que você acha que você está fazendo? O que você acha que você acha que você está fazendo? O que você acha que você acha que você acha que você acha que você está fazendo? O que você acha que você acha que você acha que você está fazendo? O que você acha que você acha que você acha que você acha que você está fazendo? O que você acha 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 Vem pra cá, galera. E aí, coelho! Acerte a sua fé, Midgrin! Cláudio Abbey! Qualquer que tenha trazido essa quietude à esta floresta, vai passar. O que? Stop! Todo mundo está me vendo, porra. O que está chegando? O que é que está chegando? O que é que está chegando? O que é que está chegando? A CIDADE NO BRASIL 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 Não, eu usei, foi o aplicativo que instalou junto com esse aí, o... Acho que não vai fazer, por causa do problema. Acho que você tem um negócio de renderizar aí, o... Adobe. O que você faz negócio? Ah? Ai, eu... Ah, eu vou... Ah, eu vou... Vamos ver... Ah, eu vou... Ah, eu vou... Ah, eu vou... Olha aí... Mano, cadê a missão? Tô viajando aí... E aí... E aí... 0.com, eu acabei de pegar... Não, eu já sei isso em 70 bilhões de anos atrás. Não, não, renderizou fazendo. O Gaudet tá ruim. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não. Use o bonde. Pode ficar o bonde. É, acho que esse coração é o maldito. Você pegou o bonde? Será que isso aqui tudo sumiu? Não, não, não. Não, não, não. O que? Não, não. Tem um pouco de pessoas que eu quero queira para isso. O que? O que eu vou fazer? O cara... O que você fez isso? Tire-o, Tire-o. Estou seguro que eu vi um. O que você está indo? Onde está o Overseer? Onde está a mulher? Por que apenas os homens? Os homens estão em um clã especial ou algo separado. Eles são todos blum. Eu trabalho na planta de processos. Por que? Onde está o Overseer? Eu não posso te ajudar. Muito obrigado. O que é isso? 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 Vamos acabar com isso! O que é isso? O que é isso? Você está perdendo algo? Ei, há algo errado? Ei, quem é isso? Nós aprendemos a lidar com um rebelde como você e... Não! Espera para o meu filho! Isso não é natural. Meu Deus, Bruninho, você está péssimo, tem hora. Parece uma cena de ordem. Eu sei esse lugar? Como eu estava indo para o Calais? O que é isso? Eu só sei que estou com medo. Não há mais. O que é isso? O que é isso? Help me! Alguém! For que eu venha? No! Pô! Ademairo Station. Isso deve me levar para o Instituto. Eu enfase não. O que é isso? É o Pox Club, né? E eu sou um homem Eu sou um homem Eu sou um homem Que bom Quem é isso? Quem é isso? Quem é isso? Você nunca foi para aquele salão da Palos? Estar jogando a batalha? A mão de chão? Você está brincando? Então não se pegue a uniforme Tive um bom whisky lá Até mesmo... Eu posso ler? Claro que eu posso. O que ele acha? Eu sou estúpido? Eu sei todas as minhas letras, e depois alguma coisa. O que foi isso? Quem é você? Stop! Você não vai escapar! O duque está caindo no rabble. Eu sou suicida. Se eu voltar nisso, eu vou pirar, que eu matei todo mundo. O que o cara faz trafego no Star Wars? Ele voltou desde o início, cara. Por causa de um suicídio. Eu tenho que voltar ao Death War. Eu não vi mais um filho de dois anos. Não, não, não! Eu acho que é um dos. Eu sou 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 um dos. any bird? O que é isso mesmo? É isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Não, não, não. Eu vou ficar puto, hein? Não, não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O que está acontecendo? Não, não. Ah! einfach! decisão de um vengeance e tido. Estou atras no caindo revenue? ورalei, tá? Você tá o que distribution? Então não... Achei que era aquela... Cadê isso aqui? O que fazer? Porque esse jogo é maldito. Agora sim eu estou pegando um jeito cara, estou pegando um jeito. Caraca, velho. É uma discussão, velho. Mamãe. Ó. Eu abri no carro. Uma, faltou uma. Não se põe. Eu vou cá. 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 Você sabe que vai cá. Ele tem que tomar um banho, né? Oh, bravo! Ah! Mãe! Ah! 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 Bóssi Não, 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 não Isso é bom, é muito bom Isso é muito bom Giorgi na Giorgi Amor, você parece ser Giorgi na Giorgi, tá? Ah não, véi Capitão! Hold still! Você e eu agora! Giorgi na Giorgi, madafuga, madafuga Não, não, não Não, não, não Ai, ai? Vámonos! This path of yours leads you astray. Eu já peguei o outro. Para de ser de origem do Jordão, tá? Para de ser de origem do Jordão, tá? Toma! Você ainda está morto? Eu esqueci de apertar o B, achando que eu vou... Eu vou deslizar. E acaba que eu não deslizo. E eu não sei como... O que é diferente, mano? Aí, o bicho só corre ele então, opa. Eu vou deslizar. Não, eu vou deslizar. Não, eu vou deslizar. Eu vou deslizar. Tá, tá. Certo, Dr. Hypatia não vê mais pacientes. Certo, Dr. Hypatia não vê mais pacientes. Essa é a de forma. ...to point the way... ...help you onto a path... ...now... ...let us be lost here together for a moment. ... 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 Eu estou alerta. Eu estou alerta. Eu estou alerta. Eu estou alerta. O que é isso? Quem é isso? O que está acontecendo, eu estou pronta. Hum... Onde você desapareceu? Ah... 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 Bem, espera até que eles veem eu. Espera. Eu vou olhar lá. Cuidado. Eu amo essa ponte. O que foi isso? Todos vão morrer assim? É verdade. Ai... Ai... Giordi, como é que eu vou descer o subterrâneo? A Giordi tem a língua do E. Tudo termina comigo, né? Ah, eu, né? Eu, o Brunex. Eu, o Brunex. A Giordi tem a língua do E. Eu vou entrar atrás. Ó, eu não te perdi. Eu não consigo fazer nada para você. Não posso ir para você. Você é bom. Você é melhor pra ir. Eu não me engano. Ou você me engano. Ou você me engano. Não me engano. Não me engano. Não, é. É. e eu não quero primeiro lá de baixo aqui tem um que tá apontando para baixo o e aí o o o o o o o Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. No! Come back here! You aren't doing it! No! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Mano, aqui não vai ter nada. Tchau, tchau. 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 E aí 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 Remember the truth, won't you? Your truth, at least. Paisa, Jardim. You make sure she stays where we want. Let's see, what was it? I'll tell you! Aha! It's headed! Let me show them! I'm only injured and died. Let's go! We llp up! You can see it, Jardim. I know it's going to run back! I know! You got set that? Let's go. A CIDADE NO BRASIL 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 Tinha que ler Eu sei Então, espera aí. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Giordino, Giordino, eu não fico de... Eu não estou vendo coisas. Você é Hamilton? Por que eles te abençam? Você sabe algo? Eu não sei. Eu não sei. Eu sei o que eu vi. Eu só vi uma olhada. Tem muito medo nos olhos. Como se o mundo precisava mais de isso. Giordino, Giordino. Eu não estou vendo coisas. Eu espero que eles não roubam minhas notas. Eu preciso voltar para a minha sala. Eles tomaram a minha chave. Eu pensei que eu poderia... Eu não sei... Eu sou um louco. Eu não estou seguro aqui. Eu não quero ir lá. Ah, vai estar aqui. Uh, isso não é mais. O que eu não daria para ver Delilah's skull popando nisso. O que é que eu estou fazendo? Você para de ser de ordem. 3, 4, 2. Não, espera, 4, não, 2, 4, 3. 2. 2, 3, 4, onde que está o meu cofre? 2, 4, 3, 4, 2, 1, 2, 1. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. among whaling crews. Wait, did someone just call me? I've been forgetting things. The crown killer is an interesting case. I feel almost sure I could help with that. It's just, I used to do such good work and now my memory is failing me. Who is that calling me? Excuse me. Eu não costumava perder coisas como essa, a doença da memória, talvez, a aflicção comum para os hereditados. Procure por mais forma sobre o assassinato da... O problema é essa aqui que está aqui já. E é mais chato de achar negócio. Caramba, velho. Era isso que estava escrito, velho? Eu posso ouvir ela escutando... ...como debaixo em um bairro... ...algo em algum lugar. Nós não recebemos visitantes muito frequentemente. Só um recentemente... Oh... Quem foi? Eu esqueci. É assim que eles foram. Eu sei lá, velho. Muita sobrança... Muita sobrança... Muita sobrança... Muita... Muita sobrança... Ai a minha ação. Você estava no dia. Eu sei lá. Essa é a coisa. Ok. Tinha ela está lá. Tem uma espada de... Tem uma ameaça que a gente amolou. Se você precisar de um pouco de seu cabelo e ir rasgando ao redão Você sabe o que é natural Velocity Jin Dash Ele vai... Deixar em próximos dias Mas é hora de sair de novo E agora de vez Agora de jogar Nós precisamos... E agora será que... A próxima A próxima Eu vou salvar A poupança entre a dele É uma shroud Haste E deixa ele ser febrano Dê as notificações algo para escrever e dê as pessoas do Império para os seus novos. Há uma ideia, um elixir, que os mantê-los vivos. Dê as notificações. Invisibilidade breve após anular. Invisibilidade breve após anular um. Invisibilidade breve após anular. Alive por dias, dias e noites. Com os magores de sangue morando por debaixo. O doce deve ver a razão. Preciso mais de paciência. Há tanto que eu poderia fazer aqui. Como quando a Ademeyer abriu. Encontra o Vale. Vem voltar ao Instituto depois de minha viaja não me relaxa como eu pensava. Minha dorme é distúrbada. Bom dia. Minha dorme é distúrbada. S masseu. Minha dorme tem um muro. Peje de agregaria e vá 6 Minha dorme não é ca., Minha dorme é merda para apósio o espaço. Minha dorme.... Minha dorme é, mais me uh ADAM Por que alguém faz isso? É, sem fazer esse treino não. Tem nada aqui? Poxa. É, ontem me salvou a fazer não. Você está aqui com a Grande Guarda? Você sabe, eu pensava que o Duc estacionou a Grande Guarda aqui para me proteger. Agora eu não tenho certeza. Toda minha trabalho em Karnaca... Parece que nada disso ajudou. A cidade está morta com alguma infecção. Eu não posso curar. Sim. Este lugar é a casa de cortes e pilhas. Você não se tornou um deles? Eu não posso curar eles. Bom, me ajuda. Eu não sei. 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 O Duc. Eu não sei. Eu acho que vocês sabem o que vocês procuram. Dê-me saber se vocês precisam de alguma coisa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Então, você tem que passar? E a água? Tá doida? Corta essa pele, mamuta. O que é isso? 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 Você está bem? Eu acho que é muito bom para mim, mas talvez você ainda possa salvar ela. Ela é uma boa pessoa. O que eu posso fazer? Em minha segurança, em tratamento de doença. Você vai descobrir como fazer o Serum de Encounter. Help ela. O código de segurança é 902. Eu sempre perguntei se a carne tem como um antigo resistente. Talvez uma alça que produz o meu Serum. Eu venho e venho, deixo de dormir como eu quiser. Ela está desaparecendo. O que aconteceu? Não, não. Não. aqui você está agora você vai fazer uma uma coisa você é morto, não é? não é isso? Georgina, Georgie! se acabar você me fala O que aconteceu? 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 O que aconteceu?